O plenário, por maioria, acolheu parcialmente embargos de declaração para fixar a seguinte tese. A empresa brasileira de correios e telégrafos ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. A empresa brasileira de correios e telégrafos ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. No acórdão embargado, o Tribunal, ao dar parcial provimento ao recurso extraordinário, entendeu que os empregados públicos não têm direito à estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal, CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da Emenda Constitucional 19.998. Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser... Vencidos os ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que consignaram a ausência de obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL